Olá no canal, eu sou a Ana, a gente tem um grupo no Facebook no qual a gente conta histórias e relatos reais de pessoas que foram vítimas de golpes virtuais. O vídeo de hoje vai ser sobre uma mulher que essa pessoa me mandou esse relato via inbox, pediu por favor que não fosse identificada e ela tá com uma dúvida e eu quero que vocês me ajudem aqui nos comentários, ela me falou que iria assistir o vídeo então se vocês não peguem leve, eu falei pra ela, olha eu vou falar pra você o que eu penso, o que eu acho e com certeza as seguidoras também vão dar o palpite delas e a opinião e eu tenho muitas seguidoras que pensam da mesma forma que eu e muitas das meninas não tem papas na língua, então você tá disposta a ouvir o que a gente tem pra falar? E ela falou que sim, então se ela está disposta a ouvir, a gente vai contar, então vamos lá Primeiro eu vou fazer aqui um adendo, a história é do Paquistão, então eu vou fazer um breve, eu vou falar um pouquinho do Paquistão, então vamos lá, a capital do Paquistão é Karachi, a língua que eles falam no Paquistão é Urdu, mas eu li também que eles tem vários, mais de 50 pequenos dialetos o Paquistão faz fronteira com o Irã, com a Índia, com o Afeganistão e tem uma população estimada em mais de 200 milhões de pessoas e é um país soberano da Ásia, então esse pequeno, a gente tá fazendo aqui um pequeno adendo falando sobre o Paquistão Então vamos lá ao relato da nossa seguidora, ela vai estar aqui, então vocês podem dar os pareceres de vocês, eu vou ler, vamos lá É o seguinte, olá Ana, quero que poste o meu relato no seu grupo, mas não quero que de forma alguma você me identifique, tá ok? Tá ok, não vai ser identificada Seguinte, conheci através de um app de línguas um paquistanês Minha filha, esses paquistanês são os mais mentirosos das galáxias Eles são experts, são os principais, os mais mentirosos Eu nunca vi um povo pra mentir tanto como esses caras do Paquistão, mas vamos lá Nesse app de línguas eu queria aprender inglês e acabei conhecendo o alecrim dourado Pois é, mas se tu queria aprender inglês, pra que raios tu foi pra falar com o paquistanês? Até onde eu sei, quando a gente quer aprender inglês, a gente vai falar com o local, um americano Então tu não tinha que aprender inglês com o alecrim dourado, como tu diz aqui, do Paquistão Vamos lá Na época, um ano e meio ficamos nessa história Ela tá dizendo que ficou um ano e meio com ele Ele dizia que era do Paquistão, dizia que era solteiro, mas que queria sair do país que morava Por conta que sua família queria arrumar uma prima como esposa Coisa que a cultura permite, sim, a cultura permite Começamos a conversar, conversa vai, conversa vem Com um bom tempo estávamos apaixonados Sempre aquelas mesmas coisas que eu li e vi no seu grupo Ela está há pouco tempo no grupo Ele trabalhava durante o dia e sempre nos falávamos à noite Todas as noites, sem exceção Passamos mais ou menos um ano e um mês nos falando todos os dias Até que de um dia para o outro começaram os sumiços Eu não sabia sobre esse porém dos sumiços Pois é, eu vou parar um pouquinho aqui Porque a gente tem bastante tempo nesses grupos E esses caras têm essa mania de sumir Isso é deles E quando eles começam com essa mania de sumir Então vamos lá Durante esse ano Ele era muito presente Só que quando ele começou a sumir Eu surtei Surtei Pois já estávamos fazendo planos Para ele ir ao Brasil casar comigo E eu fiquei pensando Poxa, como é que ele vai sumir E não me diz nada Não me fala nada Me deixando aqui preocupada Daí, em um desses sumiços Ele passou 25 dias sumido Ana, eu quase morri Fiquei desesperada Achando que tinha acontecido alguma coisa Com o meu alecrim dourado Então comecei a procurar pessoas na lista de amigos E achei um homem com um nome parecido com o dele Da mesma cidade Eu achei que seria um familiar Então stalkeei Gente, vocês eram muito parecidos com a minha Esse pedaço aqui E perguntei para ele O que estava acontecendo Perguntei pelo alecrim dourado Ela está dizendo aqui E ela diz o seguinte Para minha não surpresa Quer dizer, para minha surpresa Ele me disse E o cara que ela stalkeou Disse que Ele tinha ido na casa da sogra Pegar a esposa Que tinha tido bebê Há mais ou menos Dois ou três meses Como assim, bebê? Ele não era solteiro? Quase morri Como assim, sogra? Que história é essa? Ele me dizia que era solteiro E que queria vir para o Brasil Casar comigo Fiquei louca Mandei mais de mil mensagens E no vigésimo sétimo dia Ele volta com a cara Mais deslavada Dizendo que iria me contar tudo E que não me contou antes Porque sabia que eu não iria aceitar Lógico Nós brasileiras Principalmente Não aceitamos a poligamia Nem elas Nem as mulheres do país dele aceitam Ele tentou me explicar Que casou forçado pela família E me propôs Ser a segunda esposa Não podia ser pior, né, gente? Cadê aqui? E agora, Ana? O que eu faço? Eu estou desesperada Eu amo esse homem demais Estou disposta a trazer ele ao Brasil E ajudar com o trabalho Com isso Eu tenho certeza Que ele vai ficar longe da esposa Mas nós vamos continuar ajudando a mesma Ele vai trabalhar E vai enviar dinheiro todos os meses Para as despesas da bebê que nasceu Qual é a sua opinião? E eu vou dizer o seguinte Eu tenho certeza Que tanto a minha opinião Como a opinião das pessoas Que vão comentar aqui Que isso aqui é uma roubada É uma furada Essa história tem um pouquinho Essa dela de tal Que há e tal Dessa história dele ser casado Isso aqui parece muito Com a história Minha E de outras Anas E de outras E outras Isso aqui é uma furada Primeiro Esses paxoneses Esses caras Eles têm Olha Eu digo porque Eu estou nesses grupos Há seis anos Eu nunca vi um povo Para mentir tanto 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 Eu tenho quatro amigas Que foram casadas Com paxoneses Elas sofreram o pão Que o diabo amassou Nas mãos desses maridos Quatro Elas Elas Vamos supor Que você vai aceitar Esse homem Vai ser a segunda esposa dele Né Aí a gente sabe Que esse cara É o que ele está dizendo Para você Que ele vai para o Brasil Vai trabalhar E aí Tu vai aceitar Porque ele é casado lá Tu não vai poder casar com ele Porque o Brasil não aceita poligamia Porque para ele casar contigo Ele vai ter que levar A certidão de celibato Coisa que ele não tem Porque ele é casado No país dele Então ele só Esse cara Ele só vai te usar Como ponte Para atingir os objetivos dele O Paquistão É um país que está Que usa Da agronomia Bem Mas é um país pobre Um país que está Comprando o almoço Vendendo o almoço Para comprar janta Todos eles Esses caras que estão na internet Estão assim Aí tá Então o que vai acontecer O cara Só vai te fazer de escada Para ele conseguir um trabalho Para ele sustentar a esposa Porque ela vai ser a esposa Tu não vai ser nada Porque tu não vai poder casar com ele A qualquer momento Que é o que vai acontecer Se tu ficar com ele O que vai acontecer É que vai passar um ano Vai passar dois Pode passar quatro Pode passar o tempo que for Mas ele vai juntar esse dinheiro E vai voltar para o Paquistão Porque lá estão as raízes dele Lá está a esposa dele Lá está a filha dele Você vai ser só uma que vai ser ousada Ele vai só Você vai só servir de ponte Para esse cara aqui E nada mais A opinião E o que eu posso te falar Cai fora Cai fora Porque isso não tem futuro Isso aqui Olha Isso aqui É um bucho Lá no Ceará Quando o negócio é sem futuro A gente diz que é um bucho Eu tento falar aqui de uma forma Que todo mundo possa entender Se não gostarem do meu Dialecto Cearenseis Não posso fazer nada É a forma que eu tento falar E quem conhece Sabe que nós falamos dessa forma É um bucho Corre Minha filha Corra Saia correndo Porque isso aqui Não tem futuro Isso aqui Não passa De balela Primeiro que eu acho difícil Esse cara aí Sair do Paquistão Para trás de casa Ficar contigo No Brasil Casar Nem se fala Porque ele não pode casar contigo Segundo o cara já é casado Terceiro o cara mentiu Para ti Dizendo que era solteiro Um ano depois O cara soma Com a cara mais lisa Deslavada Vai dizer que não te contou Porque sabe Lógico que não ia aceitar Ele sabe Um cara desse aqui Que está conversando contigo Aqui Ele já vem falando Com outras brasileiras Tu não citou aqui Mas com certeza Tu vai servir Só de ponte Para ele Como tu me disse também Tu é bem mais velha Que ele Eu não falei aqui Porque tu não Contou no relato Mas eu conversei com você E você sabe E você é mais velha Que ele Ele não quer nada Com certeza Minha filha A esposa dele É 10 anos mais velha Mais nova Do que ele Mais nova Aí tu acha Que o cara Vai deixar a esposa Mais jovem Que casou com certeza Virgem Com o bebê Por você Por você Amigas que são inscritas Aqui nesse canal Que foram vítimas Disso Igual Eu tenho várias O problema É que essas pessoas Quando elas acham Que dá certo Elas vão para os canais De já de antes contar Mas os 90% 99,9 que deu errado A gente chama Elas não querem Porque tem vergonha Porque não querem se expor E vários disseram na minha cara Não quero expor Meu ex-marido É simples assim Não quero expor Tomaram no cu Aprontaram Os caras aprontaram Todas Eu conheço mulher Que trouxe Levou o cara Não sei da onde Para o Brasil E o cara era dependente Químico Apanhava Roubava ela E a gente chama Para vir aqui Contar aqui para vocês Elas não querem Porque tem vergonha Entendeu Não façam isso Não façam Eu, eu Com a cabeça que eu tenho hoje Jamais Nunca Há 6 anos atrás Eu não sei Eu não posso dizer Juro aqui para vocês Estou sendo sincera Não sei Não sei se eu farei Hoje Depois de tudo que eu sei Depois de todos Esses relatos Que eu tenho aqui De todas as pessoas Que eu conheço Que eu conheci Que sofreram na mão Desses homens da internet Lembrando mais uma vez O canal não foi feito Para falar mal De paxistanês Nem de árabe Nem de turco Nem de indiano Mas a gente fala mal sim Desses caras Que estão na internet Tenho algumas poucas amigas Que são casadas Com essas pessoas Estão muito bem obrigada Tenho sim Mas isso não é uma regra É uma exceção Então principalmente Esses caras Que estão na internet Se você que é casada Que está muito bem obrigada Aqui não é seu lugar Não Você não precisa estar aqui Está de bom Você fica no seu canto E fica aqui no meu Contando os meus relatos Mas o meu canal É para contar relatos Principalmente do nicho Oriente, médio e afins No qual as minhas Os membros do meu grupo Foram vítimas de golpes Então Vamos lembrar de novo O canal Não foi feito Para falar mal De árabes Nem de indianos Nem de paxistanês Nem de turcos Muito menos Da religião islâmica Mas a gente Tem que contar os relatos Dessas pessoas Que foram vítimas Desses caras De internet Nosso canal É contra pessoas Que dão golpes Em outras pessoas E não contra Etnia Religião Credo Nada disso E voltando ao assunto Da nossa amiga Amiga Corre 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 Que até tuas pernas Bater na tua bunda Corre Porque isso aqui É uma furada Eu tenho certeza Que as meninas Vão comentar aqui também Que isso é uma furada O cara mentiu Para você De todas as formas Mentiu O cara te passou Um ano Mentindo para ti Um ano Um ano São 365 Mais de um ano Um ano Um mês Um ano Mais de 365 dias Mentindo Te dizendo Que era solteiro Te ludindo Te ludibriando Quem sabe Que tu não me falou Se tu mandou dinheiro Para esse homem Se tu estava disposta A ajudar A levar essa marmota Lá para o Brasil Enfim Espero que vocês gostem Do vídeo Dos conteúdos Espero que vocês curtem Compartilhem o canal Para que outras pessoas Tenham acesso Outra coisa também Se inscrevam Tem muita gente Que está aqui Mas que não é inscrito A gente tem como ver No aplicativo Que tem gente Muita gente Que assiste Mas que não é inscrito Talvez nem saiba Espero que vocês tenham gostado E até mais